Assim como no filme Noé, o filme Êxodo também foi um filme bastante polêmico, que até hoje rende discussões e divide opiniões. Mas será que esse filme tem mesmo motivo para tantas discussões, principalmente lá na época do seu lançamento? É o que a gente vai ver nesse vídeo. Bom, o filme Êxodo, Deuses e Reis, teve sua estreia no Brasil em dezembro de 2014, e conta a famosa história de Moisés, que muito provavelmente você deve conhecer. O motivo das polêmicas ao redor do filme é que, para você que já está ali acostumado a assistir o filme de Hollywood, sabe que quando se trata de um filme com tema bíblico, eles trabalham sem se prenderem muito ali, sem se prenderem completamente ao que já está escrito. Os longas tentam jogar uma nova luz sobre tais acontecimentos da Bíblia como uma readaptação, mas sem afrontar os fatos importantes ocorridos na história. O problema é que a maioria do público cristão que vai assistir esse filme se assusta ao ver essas readaptações, que não tem nada a ver com aquilo que ele já conhece. No filme, Deus se apresenta para Moisés na forma de um menino. Para ser sincero, isso não me incomodou, mas deixou algumas pessoas confusas ali, ao não deixar claro se aquele garoto era um mensageiro enviado por Deus, ou se era o próprio Deus na forma de um garoto. De qualquer maneira, Deus fala com Moisés e isso não altera o rumo da história como nós conhecemos, mas algumas pessoas não se sentiram confortáveis com isso. Quem interpretou esse personagem foi o ator Isaac Enders, que na minha opinião poderia ter sido o melhor. Eu achei o personagem muito sombrio, algo mais ali para um filme de terror do que para uma divindade celestial. Outro ponto que também foi um dos motivos de polêmica são os acontecimentos conhecidos como as pragas do Egito. Nós sabemos como aconteceram, de acordo com o que está escrito na Bíblia, mas o filme usa aspectos científicos para explicar e readaptar os acontecimentos. Em nenhum momento vemos Moisés colocando o cajado na água e transformando-a em sangue, como já estamos acostumados a ver. O sangue na água é causado pelo grande número de peixes mortos e também, por conta desse excesso de peixes mortos, surge uma grande quantidade de moscas e também gafanhotos. O que atrai uma grande quantidade de rãs e assim sucessivamente. Mas fica claro que esses acontecimentos são sim obras do deus de Moisés e também não alteram o rumo da história. O porquê de Moisés não ter tocado na água com seu cajado e transformado-a em sangue é o fato do mesmo não ter um cajado. Depois que Faraó permite que o povo saia do Egito e mais tarde manda seus soldados atrás do povo para matá-los, Moisés se encontra em frente ao mar e nesse ponto nós já sabemos como tudo aconteceu. Mas no filme Moisés joga sua espada no mar, não por uma ordem de Deus, mas porque ele simplesmente fica com raiva ali, sem saber o que fazer e a joga no mar. Mais tarde o vento empurra a água de acordo com as leis da física e o nível da água começa a baixar, permitindo assim que o povo possa atravessar, mais uma vez usando ali aspectos científicos. Simulações feitas em um computador mostram que ventos fortes vindos do oeste, soprando durante toda a madrugada poderiam sim ter partido as águas em uma região onde um afluente antigo do rio Nilo teria se fundido com uma lagoa costeira no mar Mediterrâneo. O vento empurra a água de acordo com as leis da física, criando uma passagem segura com a água dos dois lados. Mas os próprios pesquisadores duvidam que os hebreus conseguissem fazer a travessia pela passagem com ventos tão fortes de 107 km por hora somprando contra eles. A explicação pode ser um simples princípio físico, aquele que pode ser observado em um copo simples de água. É um fato muito simples, se encher um copo d'água até a borda e assoprar, você fará a água transbordar. E se tiver um sistema de vento forte em um grande lago de água, ele força a água para fora, e isso é bem conhecido pelos geólogos e cientistas. Em casos extremos onde grandes quantidades de água são deslocadas por esse fenômeno, os cientistas também observaram uma forte reação. Uma parede de água barulhenta retorna para preencher o vazio. A teoria de Humphreys sobre a separação do Mar Vermelho se pauta nesse fenômeno natural acontecendo em grande escala. Bom, falando do Egito, na vida real, as autoridades proibiram a exibição do filme em todos os cinemas do país. O chefe de censura, Abdel Star Fatih, explicou que uma comissão tinha visto na época uma cópia do filme e concluiu que a produção tenta transferir informação distorcida de cenas religiosas e históricas. Segundo ele, os judeus não estiveram envolvidos na construção das pirâmides de Giza e que o filme passa uma imagem de que os egípcios são demagogos e que torturaram os seguidores do judaísmo. Disse também que não há documentação histórica para provar a existência de um povo semita escravizado no Egito. Assim também, sua fuga é pura lenda bíblica. Essas são as palavras aí do chefe de censura lá do Egito. Falando um pouco mais sobre o filme, ele tem duas horas e meia de duração. E um dos grandes pilares desse filme é o seu visual, com certeza. A fotografia desse filme é espetacular, talvez com um dos melhores visuais que eu já vi em qualquer outro filme bíblico até agora. Porém, apesar do bom elenco com Christian Bale, Joey Edgton, Sigourney Waver, Aaron Paul lá da famosa série Breaking Bad e também do ator Ben Kingsley, que foi premiado ali com o Globo de Ouro, eles foram atores muito mal explorados no filme, que apesar de duas horas e meia de duração, deixou muitas partes importantes de fora e resumiu muita coisa no filme. Bom, e você sabe que aqui no Top Filme da Semana eu sempre classifico os times de 0 a 5 estrelas, de acordo com o que eu achei, de acordo com a minha opinião pessoal. E eu vou classificar esse filme aqui com 4 estrelas. Lembrando que você pode deixar aqui nos comentários o seu ponto de vista, se você já assistiu e o que você achou desse filme. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais conteúdo como esse por aqui, se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, deixe o like para me ajudar e fique à vontade também para seguir as redes sociais aqui do canal. Até o próximo vídeo, abraços e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho